É Cristo meu amigo, meu grande amparador Jamais me deixa no temor, se busco o Seu favor Seu grande amor me mostrecer, porém me perdoar Enquanto mal lhe confessei, meu pranto discípulo As tuas nuvens Jesus dissipará O Seu poder e consolação trará Confia agora, pois te guardará Fiel é Seu amor Eu sei que quando escuro o céu se me mostrar E por não ver o santo olhar, sentir-me a desmaiar Jesus no trono divinal, pesando o meu temor Virá a mão celestial e dando-a sem valor As tuas nuvens Jesus te separará O Seu poder e consolação trará Confia agora, pois te guardará Fiel é Seu amor Se de aflição as setas me tentam abater Se amedrontado, penso, a morte aparecer A Cristo vou com o meu temor Confio-lhe, meu par É tão estreite Seu amor Qual o sol pós-temporal As tuas nuvens Jesus dissipará O Seu poder e consolação trará Confia agora, pois te guardará Fiel é Seu amor As tuas nuvens Jesus dissipará O Seu poder e consolação trará Confia agora, pois te guardará Fiel é Seu amor Fiel é Seu amor Fiel é Seu amor Fiel é Seu amor